Custodiado que é encontrado, utilizando-se de celular dentro do estabelecimento prisional, esse custodiado pratica crime? Interrogação. A resposta é não. O fato do custodiado estar se utilizando ou trazendo consigo dentro do sistema prisional, aparelho celular ou qualquer outro aparelho de comunicação equivalente, não caracteriza crime. O que nós temos, bota em tela, Jairo, é uma mera infração disciplinar, é uma falta grave sujeita à sanção disciplinar nos termos do artigo 50, inciso 7 da Lei de Execuções Penais. Então, grava isso. O custodiado que mantém ou que se utiliza de aparelho celular ou qualquer outro aparelho de comunicação com o meio externo, www.custodiado.com.br